É, mano, hoje vai ser o grande dia desafiar aquele cara ali, ó. Ó, tá vendo ele? Você mesmo! Porque esse Porsche aqui, ó, tá no bolso hoje. Coitado, demorou. O que eu falo, mano? Não que late muito não morde, irmão. Ah, meu camarão pente aqui. Mas, mano, é hoje, rapaziada. Aí, Gui, Thiagão, o bagulho vai ser louco hoje. Tô vendo, mano. Prepara a pista aí que o Porsche vai passar primeiro e depois o Camaro, tá? Enquanto o cara do carro tá indo em baixo, já passou. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje vai ser o grande racha entre o Camaro e o Porsche, velho. A gente tá aqui na Rua do Grau, que vocês já estão acostumados. Só que hoje ela foi fechada totalmente pra gente. poder gravar esse vídeo pra vocês, que vocês tanto querem ver. O Elton tá lá em cima, junto com o rádio, falando que a gente sabe ir no carro ou não. Tá tudo fechado. Colocamos cones de sinalização aqui embaixo. E lá em cima onde o Elton tá, tudo certinho hoje. O que você tá fazendo no pose? Dá uma viada. Matatona! Tô brincando. Eu não vou vai passar racha, eu vou correr pra... Ô Rê, agora sinceramente... Não vou comer batata. Viado, esse é bullying, mano. É que é o apelido garinhoso. Batata ramos, bandangos, esse tanto. É, parece. Vamos lá, vamos lá. Vamos por racha, pára. Vamos por racha. Vamos, fi. Mas você acha que... Mano, eu acho... No meu vídeo, que a gente gravou, eu não dei posição sobre isso. Agora que eu lembrei. Sim. Eu acho que a Mara vai ganhar, mano. Sério? Porque, ó, Léo, vamos lá. Temos 400 cavalos. 400, um V8. É um carro de arrancada. É um carro que infelizmente não faz curva. Eu posso falar isso, porque eu tive um Camaro por dois anos. Sim. E temos aqui 200 cavalos, metade. E é um carro de circuito, que faz curva, não é de reta. Então, mano... Sim, sim. Só que assim, ao mesmo tempo, tem tecnologia aqui que não tem lá. Isso, é um corte, mano. 2018, mano. Muito mais leve, não tem teto. Fibra de carvão. Eu acho assim, eu tenho uma porcentagem de ganhar, porque a sua carreta é toda original, mano. Eu acho que se tiver remapeado, eu não aguento. Então, se eu perder... Já vou dar minha desculpa aqui, mano. Porque nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Porque eu vou remapear meu carro. Se você perder, você vai remapear o seu também? Eu vou remapear. Ah, e também não é? Vai fazer outro racha? Então, mano, hoje esse racha é pra vocês, mano, que sempre quis ver o grande racha. Meu Camaro versus Porsche. Vamos partir? Bora, sim, mano. Vamos, também vou. Vou, 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 vou. Pode dar a largada, entendeu? É, o Renato furou os pneus. Teve sorte que tá furado. Vamos partir? Vamos, mano. Boa sorte. Mano, tipo, é uma competição, mas é só uma brincadeira, mano. Se eu ganhar, eu vou usar o 6. Se eu ganhar, você não me zoar. Ah, vamos lá, então. Rapaziada, seguinte. Camaro está no pente, já tá ligado. Mano, tomara que eu ganhe, tá ligado? Eu vou dar de tudo de mim nesse racha aqui. Pena que o Camaro não tem lá os contos. Então, a gente vai sair na racha e na coragem, demorou? Vamos ver. Preparados? Preparado? Preparado? Ganhei! Ganhei! Yes! Yes! Mano, que benga! Que benga! Mano, o que foi essa, mano? Aliado, eu ganhei... Justo, foi justo? Você errou alguma coisa? Não, mano, que o Porsche é mais leve, mano. Aí que tá, ó. O ponto é que ele é leve e tem tecnologia, mano. Vamos ver o que o Léo vai falar. Mano, na moral, eu não sei o que eu aprendi. Mano, nossa, eu pensei que ia sair juntinho. O Porsche tem um pulo na frente, mano. Um pulo. Vamos mais outra? Vamos. O Camaro quase alcançou, mas eu errei uma marcha. Quer uma dica? Vamos de novo. Fiz um pouquinho no freio e solto. Dá uma aceleradinha, deixa o giro dar uma aumentadinha e vai. Rapaziada, tirei um controle de tração. Vamos ver agora. Parece que saiu na hora. É muito, mano. Você tem que ganhar, viu? Agora saiu na hora. Mano, o Renato tá testando o carro. Vai. Vai. Nossa, saiu muito na frente. Surra. Pega. Pau. É muito forte o Porsche, mano. É um tapa na cara, tá ligado? Tapa. É disso que eu tô falando, Roger. Caralho, que lindo, mano. Pô, agora foi ou sei, mano. Mas ele errou, macho. Errou, macho, não errou? Mano, errei. Mas, cara, tá dando um pulo na minha frente, garoto. Eu vou colocar no manual. Ele tá trocando, né? É, fica no manual. Porque eu tô deixando automático, o que tá acontecendo? Na hora que eu troco a marcha, ele tá trocando outro em cima. Agora foi bom. Matou o carro. E no outro também, né? Vamos a última? Vai. Vamos. Vai mais pra frente um pouco. Vai. 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 Vai, 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 vai. Mano, mas desce a longe. Desce a longe. Porsche é Porsche, né? Porsche é Porsche, pai. Não tem problema. Não tem. Então, tô perdendo, hein? Aconteceu, Léo. Eu sou fã do V8, Léo. Eu também. Renato. Reguinho, vamos conversar lá embaixo. Não tem o que eu falava. Não, Léo. Não chora, Léo. Não chora, Léo. Não chora, Léo, não. Obrigado, Léo. Perdeu o carro, Léo. Não chora, Léo. Não. Relaxa, só foi uma brincadeira. Só foi uma brincadeira. Calma. Calma. Calma, Léo. Não, calma. Calma. Virar homem? Não, toca na cara dele. Ó, você é moleque. Você é moleque, você quer brincar com gente grande? Sai daqui, você é moleque. Deixa eu fechar essa coisa que você chama de carro. Não deu, viado. Venga é... Venga. Quer trocar? Viado, que bagulho forte. Eita, tudo era dinâmica. Ó lá, desculpa. Não, fala pra mim. Não, eu jurava, porque eu achei que eu ia perder e ganhei. Eu me impressionei, eu não conheci o carro que eu tinha. Eu te impressionei também. Mano, na moral, que carro forte, né? Eu quero dizer uma coisa, viado. Se você remapear, eu vou de novo. É, eu vou. Eu só levo benga. É benga de... Alô, alô, atômico, Getúlio. Alô. Não, não, na moral, ó, vou falar. Pau. Benga. Direito. Esquerda. É desse jeito. E se ele levar você não pode atar, viado. Mano, é benga, viado. É benga de cá, é benga de lá. É verde ron, de xj, de camaro. O que eu vou falar, mano? É, você ganhou. Viado. Você poderia ter deixado, né? Por que você faz um presente pra mim? Deixei meu amigo pensar que ganhou e ele ganhou, mesmo. Aí você fica só pra você ficar perdinho. Você preferiu, mano. Não, não sei pra lá, mano. Eu achei que eu ia perder, viado. Juro, mano. Você acelerou? Você acelerou, mano? Hã? Você acelerou mesmo? Jura, jura, sinceramente. Eu acelerei, mano. Não é, viado? Tem alguma coisa que... É o controle de tração meu, mano. Ele dá um tapa. Pô, eu não sei na cara, gente. É porque vocês viram, mano. O carro do Renato dá um pulo na minha frente, mas eu não sei o que aconteceu. Ele dá um pulo, velho. Ele é lançado. Ele, tipo, é extrapolado. Mano, na moral, esse carro aqui, a aerodinâmica dele, eu acho que corta os ventos e faz um portal e aparece lá na frente. Não, não é possível, mano. Eu levei um surra de paulada, vi. E, ó, não, nossa, esse aqui tá bem mais gostoso. Mano, eu já vi que eu ia perder, eu tô impressionado, mano. Eu tô sem reação, mano. Sabe por quê? Eu também tô sem reação. Sabe por quê? Porque o camada tem um dobro de potência do Porsche, mano. É um V8 420 cavalos. Será que é isso, mano? 420 cavalos. Original, é 410 e pouco. É. 410. Isso. Mano, na moral, só que o Porsche, mano, ele tem 285? Não, 200 cavalos. 200? É, tipo assim, 200 sem ser Sport Plus, mano. Porque ele não ativa o Sport Plus, não coisa. Mano, vale no Getúlio, mano. Pô, velho. Vale no Anatômico, que o remap ele, você fala... Eu vou gastar o que eu não tiver de dinheiro no camada. Remap, aí faz um bagulho e aprendendo a arrancar com o seu carro. O bagulho que eu vi que você tá fazendo errado. Quer trocar no manual, velho. Não se troca com o manual, não racha. Se você pegava um TT 2020. Tá, né? Nossa. Um camada conversível. Que aí tem área de dinheiro. TRS. Ó, não, o manual conversível é mais leve, mano. É, mano. E se eu trocar o camada conversível, eu acho que o problema é o carro, né? Eu. A melhoridade, eu acho que é eu e o carro. Não é, pra serra mapear, não tem bicho que pede camada, velho. Sério? Mano, juro, eu tinha o meu amarelo. Ó, vou falar de novo. Eu tinha um camada amarelo preparadão e tinha um auge TT. Uhum. Que é muito mais forte que o meu Porsche. Muito, muito, muito. O meu auge TT rebentava o seu Camaro, lembra que o dia que eu não testou? Rebentava o Camaro do Léo. Só que no dia que foi na pista contra o meu Camaro que era remapeado, o TT levou uma benga. Ou seja, se ele remapear, vem muita potência. É. Ti, você que viu eu arrancando, mano. Na hora que arranca, o Camaro não fica parado no lugar, até ele começar a sair? Mas igual eu falei, talvez dava pra melhorar, diminuir a distância. Mas você foi bom, mano. Na minha opinião, foi bom. Mas eu chegava na metade do caminho e vi que o Porsche já tava na frente pra... Tipo, você não tá tirando um racha com um carro normal. É um Porsche, fiado. É, mano. É um Porsche, fiado. É louco, fiado. Olha o tamanho daquele Porsche ali. É bonito, mano. É bagulho, louco. Agora eu vou... Vai terminar de ser feliz que eu tenho que tomar pra ser feliz. Vou pagar de cara que tem Porsche. Eu vou fazer um zelinho lá embaixo. Quem perdeu, paga o café hoje. Já perdeu? Não, é que... Eu quero tomar café. Eu pago um café pra você, Tiago. Vamos lá. Vamos, eu pago. Vamos terminar esse vlog teu da hora. É, mano. Meu amigo. Camaro, não fica triste não que aquela Porsche ali vai ter o que ela espera, tá? Não fica triste não que a gente se ama. A gente sabe quão momentos juntos, bons, gostosos a gente já passou. Então, mano, hoje vai ser mais um dia desse. Vou fazer um zerinho aqui só pra finalizar. Só pra brincar. Gui, você vira pra mim? De coração, eu posso falar? Eu acho que você ia ganhar, mano. Eu também. Porque assim, o camarão é mais forte aqui, ele é pesado. Então, eu acho que foi por isso. Foi. Ah, foi só por conta disso. Você vai fazer o zerinho? Depois faz comigo? Faço. Tá bom. Vamos fechar aqui. E vai, Leozinho. Boa sorte, Leo. Vai, Vê. Meu Deus. O Leo domina, mano. Mano, que coisa forte. Tem muito alto o barulho, mano. Segura. Já ganhou. Deus me livre, mas quem me dera. Eita, pega, mano. Rapaz, eu falo. Eu e o meu Camaro somos felizes juntos, tá ligado? Eu posso ter perdido pra aquele Porschezinho lá? A gente pode ter perdido. Porque ele custa meio milhão de reais. Tem um monte de bagulho de aerodinâmico. Bagulho. É forte? Pode ser. Fih, meu Camaro é meu Camaro, Fih. Mano, eu amo. Eu amo meu Camaro. É o carro dos meus sonhos. E, velho, eu vou remapear ele. Eu vou deixar um pouquinho mais forte. Eu vou voltar o racha. Por quê? Eu vou ganhar do Renato Garcia. E ele vai me pagar por todos os rachos que ele já ganhou de mim na minha vida. E todos os rachos que ele já me zoou. Demorou, mano? Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreve no canal. Se você não for, se inscreve no canal. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.